E como que tá a obra? Eu adoro esse pessoal. Eita, nóis, Saritinha, minha linda, cadê meus amigos aqui, ó? Eu travei na causa. Então vamos aí com elas. André, agora vai. Olha só o pruller. Sorry. Ah, meu Deus, escapou aqui. Já sabia, mas no Magia da Obra eu fui... Nossa, que legal. Olha o seu de gravação. Ok, vamos lá.